Música Música Meus amigos, vamos prosseguir. Música Não faz tempo eu li uma anedota em seleções do Leader Digest que gostaria de compartilhar. Uma empresa possuía um notável conjunto de computadores. E eles haviam custado 100 mil dólares. Mas por uma ou outra circunstância a rede deixou de funcionar. E para a empresa era um prejuízo muito grande. Até criar novamente toda a conexão entre vários computadores para poder fazer uma constelação de informes exatos. colocou no jornal que necessitava de um técnico e pagaria regiamente ao técnico pelo conserto. Apresentaram-se vários que examinaram e não conseguiram localizar o problema. E por fim um deles localizou o problema. Abriu um dos computadores matriz tirou o tampo traseiro e com uma chave de fenda ele chegou num parafuso e apertou. Fechou e a rede voltou a funcionar. Então quando ele pediu a conta ele deu 10 mil dólares. E o proprietário da empresa disse mas como? 10 mil 10? 10 mil dólares? Para poder parafusar um parafuso único? Pelo parafuso que eu tive a ocasião de apertar eu cobro 50 centavos. Agora o resto é para saber que parafuso eu deveria acertar. Não entenderam. Porque acertar em um milhão de parafusos exatamente aquele que precisava tinha que ser um grande técnico. E o preço não era pelo aperto do parafuso. era para saber que parafuso apertar. Na constelação familiar é necessário saber qual é o parafuso que está fora do lugar. Porque normalmente o nosso mecanismo psicológico de autodefesa sempre transfere a culpa para outra. Raros de nós temos a coragem de dizer três palavras eu eu me equivoquei. Normalmente nós fazemos um discurso para sair da responsabilidade. Quando poderíamos em poucas palavras assumir a responsabilidade. Naquela terceira lei que é a do equilíbrio de Hellinger é necessário que esse equilíbrio não seja uma submissão. não seja um estado de apatia que nós aceitamos porque estamos sendo impostos. Seja um equilíbrio que der fluido raciocínio. Se por exemplo eu sou uma peça pequena talvez desvaliosa que não funciona bem eu prejudico todo o conjunto. Era um equipamento extraordinário aquele mas um parafuso estava folgado e era necessário apenas ajustar-se ao seu lugar para que todo o conjunto funcionasse. Não nos cabe transferir para o outro tarefas e deveres que nos dizem respeito. É muito curioso e comum nós sempre estarmos transferindo responsabilidade consequentemente deveres culpa do governo culpa da má administração culpa da sociedade e são apenas fenômenos psicológicos e transferência. Eu sou a sociedade. Eu sou responsável como aquela pluma do pacífico refletindo vibrações no cosmo por tudo que acontece não apenas ao meu redor. Na psicologia da iluminação interior há uma frase de Joana de Ângeles que a mim me fascina quando eu me ilumino não projeto sombra só projeto luz. Aí está a lâmpada ela encandesce nesse caso encandesce gases e nós não percebemos que ela emite qualquer sombra pelo contrário elimina é necessário que o nosso conhecer leve-nos ao nosso ser de maneira que nós sejamos universo. Observemos essa frase de Jesus vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço detalhe se quiser em algumas bíblias está a tradução se tiver de fé ter fé é querer porque quando nós queremos naturalmente nós somos alavancados pela fé pelo entusiasmo e lutamos não nos importa perder a primeira batalha numa guerra as batalhas perdidas dão-nos a lição estratégica para a batalha final o que ganha a guerra é a batalha final sempre me recordo de Winston Churchill que foi um dos grandes diplomatas e estadistas da humanidade durante a segunda guerra mundial segundo alguns autores Winston Churchill era depressivo crônico e numa casa modesta do centro de Londres descendo uma pequena escada toda a administração militar da segunda guerra mundial no que dizia respeito às ilhas britânicas e Churchill sempre entrava por uma lateral insignificante que ninguém dava importância as bombas caíam nos imensos edifícios e ali naquele edifício quase sem sentido que não chamava atenção estava a solução final da guerra e sendo ele um depressivo crônico em 1943 e que a psicologia ainda não se libertara totalmente da psiquiatria o que ocorreu mais tarde e mais tarde o psicólogo da costa estabelece os sintomas que separam a depressão do transtorno do pânico Winston Churchill muitas vezes em estado depressivo chegava a rádio BBC para dizer que nunca tão poucos venceram um número os números tão grandes e este homem com a sua maravilhosa estratégia e um clássico charuto que era a sua bengala psicológica conseguia o grande encontro de Ialta em que Roosevelt que sofria de parálise infantil o presidente dos Estados Unidos ia de cadeira de roda Stalin e ele resolveram o problema da segunda guerra mundial e conseguindo desbaratar o nazismo o fascismo e libertar a humanidade dessas consequências que até hoje nós sofremos e ele teve a ocasião de dizer que era necessário que cada qual cabia ao cidadão do império de sua majestade britânica fazer o seu dever é apenas um conjunto de frase mas essa frase fazer o seu dever é dar-nos a responsabilidade de agir de consciência reta naquilo que Deus nos proporcionou como sendo o nosso dever do momento talvez não seja o nosso dever do amanhã mas o dever do momento existe nas igrejas protestantes e hoje o mundo inteiro canta um hino chamado graça e esse hino tem uma história fascinante que muitos ignoram um homem era escravocrata o inglês ele carregava escravos da África para a América do Norte e para a América do Sul a Inglaterra já havia estabelecido que era necessário interromper o tráfico o tráfico de vidas mas ele continuava com permissões especiais das autoridades de Londres certo dia a carga era muito grande e estava em pleno oceano pacífico naquele momento desaba uma tempestade das mais perturbadoras e havia uma lei entre os traficantes abrir o porão e jogar a carga no mar para libertar do peso e a nave poder flutuar melhor e esse homem que trazia algumas centenas se não milhar de pessoas como animais a ferros sem alimentar sem dignidade promíscuas ali no fundo da embarcação teve uma dúvida atirá-los ao mar que era uma coisa natural não era gente a religião dominante dizia que negro não tinha alma e em Angola ainda há o assento do senhor cardeal que abençoava a carga de animais então não era nada era somente destruir coisas coisas de caráter humano mas ele olhou para aquelas mães que amamentavam a caravela flutuava no ar as velas rasgadas o vento inclemente ele se ajoelhou no tombadilho e olhou para a tormenta e disse senhor se é que tu existes que eu tenho dúvida eu te peço um milagre salva-nos salva-nos e eu te prometo que mudarei e segundo a história da canção o mar acalmou a tempestade suavizou e em breve estava em calmaria quando chegou a Salsampton na Inglaterra ele libertou todos os escravos todos tiveram uma documentação de liberdade ele se tornou cristão e então ele escreveu a linda música em homenagem à graça que hoje nós cantamos e ele se refere como não ser agraciado por teu amor eu te agradeço senhor porque no universo existe um equilíbrio de natureza cósmica é aquele amor a que se referirá mais tarde a Einstein dizendo que a lei mais poderosa e se nós desenvolvermos esse sentimento de amor que é herança de Deus em nós é o nosso Deus interno nós faremos qualquer coisa e isso não será tão grandioso que nós faremos qualquer coisa então fazendo uma análise da constelação familiar que eu aprendi a amar nesse Bert Hellinger eu lamento profundamente não ter tido oportunidade de falar-lhe eu que já fui à Alemanha mais de 50 vezes e tentei um contato com ele mais de 30 para poder pedir-lhe através de um bom intérprete que ele que adota a lei do amor adotasse na sua constelação a lei da reencarnação nós somos uma vida constituída de muitas existências corporais nós nos encontramos na terra para a plenitude não para o sofrimento como decantam algumas religiões o nosso Jesus que é o modelo e guia é um cantor não é um lamentador existem apenas sete lamentações mas todo o evangelho é um hino de amor à vida de glorificação à vida ele começa com estas palavras eis que eu vos trago boas novas de alegrias toda boa nova nesse sentido ético é prazerosa mas se é uma boa nova de alegria leva-nos ao êxtase porque nenhuma sombra consegue empanar a alegria plena quando nós descobrimos o milagre do amor e temos essa boa nova que nos visita o coração a treva não é um mal é uma oportunidade de acendermos luz o pântano não é adverso é um convite a adrenagem para transformar esse jardim o deserto não é o mar que deixou aquelas terras no movimento da terra é o solo árido para novamente revitalizarmos como o deserto de israel transformado numa das maiores plantações de laranjas do mundo somente porque alguém o reverdeceu através de processos químicos que um dia serão aplicados no sahara como está acontecendo e a terra será como diz a bíblia a terra da promissão mas a terra da promissão lá começa na intimidade do solo dos nossos corações se nos detivermos a pensar nesse poeta cantor nesse filólogo filósofo psicoterapeuta porque essencialmente Jesus é o maior psicoterapeuta da humanidade e não é minha opinião que não tem valor é a opinião da doutora Hannah Wolff a psicanalista alemã mais notável do século XX quando ela escreveu a obra Jesus psicoterapeuta saída do materialismo a psicanálise tremeu das suas bases porque ela estabeleceu que na psicanálise todos eles lutam com símbolos com imagens do inconsciente com aquilo que Jung chamava os arquétipos as marcas antigas as heranças daquele inconsciente coletivo que o espírito diz serem as lembranças de outras existências ela se levanta para dizer que através da interpretação simbólica o psicanalista entra na raiz do problema que é o drama da sexualidade mas que Jesus era tão notável psicoterapeuta que apenas olhava a pessoa e fazia uma indagação e no fim uma proposição tu crês que eu te posso curar ou tu queres que eu te cure é óbvio que o ranceniano chegava para ele sem outro objetivo cura-me e tu crês que eu te posso curar creio Senhor eu creio e nesse momento do eu creio uma revolução cerebral neuronal uma dessas partículas grandiosas das nossas manifestações neurais é ativada e ela procura trabalhar produzindo os aminoácidos que vão dar vitalidade às células que as vão dar vigor e já começa a cura pelo auto-querer que ele estimula através da energia que ele desprende uma notável psiquiatra americana doutora Rachel escreve um livro fascinante histórias que curam por que que essas histórias curam porque as parábolas de Jesus diz a judia que sofre de uma enfermidade incurável intestinal ela diz que as histórias de Jesus as parábolas os koans aquelas proposições sura que nós vamos encontrar no Corão tem o poder de estimular os nossos sentimentos nobres e ao estimular esses sentimentos fazem que nós produzamos as aminas proporcionadoras da saúde como também quando nós recebemos a mensagem distorcida da verdade ou quando nos engalfiamos em lutas íntimas o nosso organismo reage de acordo com esse distono desequilíbrio que vem prejudicar emocional somatizando-se em doenças aparentes é curioso notar que ela narra experiências fabulosas mas eu gostaria de me deter em um câncer narrado por doutor Born Sigel no livro que se puderem ler vale a pena medicina amor e milagres é um título muito fácil medicina amor e milagres o poder da crença na cura da doença o poder da nossa mente na saúde mas o doutor que nos apresenta essa tese é nada mais do que o grande catedrático de Yale materialista terrível tornou-se cristão adorável por uma série de fenômenos que eu me permiterei narrar e ele me contou e escreve no livro que ele recebeu uma paciente do oeste americano e que ele disse o senhor é a minha última esperança ele sorriu e ela colocou sobre a sua mesa o seu prontuário um câncer de colo de útero um linfoma com metástase dos ossos do cérebro do pâncreas do fígado e a entrada perguntou depois que ele fez a análise doutor eu tenho uma possibilidade em dez não não tem menos de um mês você estará morta eu tenho uma possibilidade em mil não não tem porque dentro de uma semana você estará morta mas doutor eu tenho uma possibilidade em um milhão bem em um milhão você tem uma possibilidade então cuide de mim porque eu sou essa possibilidade e ele achou aquilo um desafio em um milhão de casos ela seria exceção e ele perguntou por que você acha que se vai curar bem primeiro porque eu não sou cancerosa eu estou com câncer quem é não tem jeito quem está transitório depois porque eu creio muito no senhor mas há um detalhe antes de acreditar no senhor eu creio em deus e todo dia eu lhe pergunto por que você me chamou a esta reflexão eu não odeio câncer somente eu acho que ele chegou na hora errada ele chegou na hora que eu acabei de me divorciar quando eu mais precisava de vida e então doutor Bernie Sigelon deu-se conta que o seu câncer tiver uma origem psicológica a mágoa o ódio o desejo de vingança esses três elementos reuniram-se na sua organização emocional abalada com o choque porque quando o marido lhe pediu divórcio ele já estava com outra e então ela começou um processo de autodestruição para que ele tivesse culpa mas como ele viajou para outro estado e certamente não ia saber que ela morreu por culpa dele ela começou a detestar a vida sem dar-se conta por que nós nos amávamos tanto estamos ligados faz tantos anos qual é a esperança que eu tenho agora da vida na maturidade na decadência orgânica e então começou a querer sem querer morrer mas depois ela descobriu que a vida era o valor mais importante que existia e que só havia um terapeuta de câncer que realizava três perguntas com o paciente quando o paciente chegava ele perguntava você quer uma terapêutica psicológica você deseja rádio químio ou deseja uma cirurgia e até ele fazia uma psicoanálise se o paciente dizia eu quero uma cirurgia esse tinha medo de morrer e ia morrer porque o medo ajudava a decomposição do organismo se o paciente dizia eu quero uma químio ou radioterapia era uma pessoa que ainda se amava e que tinha esperança mas se ele dizia pode-se fazer uma terapia psicológica é claro que eu quero esse ia viver porque esse acreditava na vida é claro que ele não atendia o que o paciente queria e esse era somente um teste de esclarecimento ele fazia o que ele parecia mais relevante a cirurgia se fosse o caso retirar a matriz dissociar para que não houvesse a contaminação a metástase ou então faria a aplicação primeiro de rádio depois de químio então depois de seis meses ela estava radicalmente curada voltou para a sua cidade porque ela quis viver ela amou a constelação celular não se rebelou como nós é comum quando nos acontece algo desagradável meu Deus porque eu a pergunta está errada porque não eu porque acontece com todo mundo porque não acontece comigo morreu meu filho é dolorosíssimo porque o meu filho mas todo mundo que morre é filho de alguém e o fenômeno da morte é inevitável se nós racionalizarmos o que as velhas doutrinas nos ensinaram como castigo por de céu mágoa de Deus e colocarmos nas leis naturais ele rasgou a roupa jogou fora em breve vestido uma outra roupa estaremos juntos pelos vínculos do amor como proclama a reencarnação que a alegria é infinita e isso nos proporciona se nós descobrirmos que fazer o mal não é ruim para ele mas é ruim para nós porque nos tornamos pessoas más sem objetivo pode haver nada mais agradável do que ser construtor do bem do que ser alguém esperado como canta tantas vezes o pequeno príncipe Dixi Jupery ora se tu marcas para a vida as quatro eu te espero desde as duas esta ansiedade do amor da ternura e quando isso nos falha no mundo interior a vida perde o sentido e nós começamos a nos matar quando eu tive o problema da parada cardíaca e logo depois do infarto do miocárdio que é uma dor que eu não recomendo a ninguém fiquei com a angina pectoris que é outra dor de navalha Deus me quer tanto bem que de vez em quando ele me dá dores que nem o parto multiplicado por 10 se equivale e ainda ele me pega assim sorria porque ninguém tem culpa do seu problema o problema é seu foi assim que eu perguntei a Joana de Angel se permitam meu parênteses quando eu estava no momento mais grave das minhas aflições físicas e emocionais a ponto de não poder pisar no chão porque me dava dor de cabeça de quase não poder respirar por causa da angina e aguardava a morte com uma esperança imensa e ela não chegava de jeito nenhum eu então perguntei a Joana de Angel minha irmã a senhora que é meu guia espiritual ainda não me disse nenhuma palavra de conforto a senhora já escreveu por meu intermédio mais de 5 mil mensagens naquela época para os outros e para mim ela só não diz uma palavra chega sorri Deus te abençoe meu filho e vai embora e eu estou aqui me acabando ela disse bem meu filho você queria uma boa palavra você gosta tanto de São Francisco de Assis e ele falou ai eu adoro adoro o cantor de Deus que tinha tanto problema e cantava Deus gosta mesmo dele gosto lealmente eu gosto você se lembra que ele era cego ou melhor ele teve tracoma a doença do deserto e teve que queimar os dois olhos com ferro em brasa graças ao cardeal Dom Paulo da sua cidade eu digo assim senhora eu sei você sabe que ele tinha ranceníase quando ele foi habitar rivo torto ali com os leprosos ele se contaminou mais tarde as úlceras arrocheadas saíram ali pelo corpo você sabe que ele tinha câncer ele disse é eu suspeito mas ele tinha e sabe que ele aplicava o silício isto é pegava espinhos e golpeava as costas que já estavam abertas e ferida e eu disse senhora eu sei e você sabe que ele cantava eu digo sim ele foi chamado o anjo da alegria ele não reclamava não é de volta eu digo não senhora e por que que você reclama eu disse mas eu não estou reclamando eu estou pedindo socorro então peça cantando sorrindo para que a pessoa diga sim não é possível que este cara tenha nada é tudo fingimento e eu então recentemente há um ano estive no hospital em São Paulo referência internacional e submeti meu check-up porque eu estava com tanto problema estava com taquicardias estava com uma pré-depressão estava com dor de cabeça constante e rindo e então me submeti a cerca de 34 exames e na hora da saída ainda me arranjaram um exame de saliva eu tive que arranjar saliva de qualquer jeito para poder fazer o último teste eu fui agora ter a oportunidade de ouvir o meu diagnóstico e então cheguei e disse vai ser um diagnóstico assim e vai para casa correndo porque chegou a hora e o cardiologista que ficou muito gentil comigo eu poderia dizer até amigo ele disse a senhora Divaldo há qualquer coisa qual é a sua religião eu já olhei o seu currículo eu sei que você é espírita o espiritismo é religião eu disse é mais do que uma religião doutor é uma ciência filosófica de consequências ético-morais religiosas ele disse mas o que é isso? eu disse o homem examinou com muitas máquinas tudo foi computadorizado então o espiritismo usou o computador da mediunidade para poder estabelecer que ninguém morre conseguindo através dos fenômenos mediúnicos no laboratório especial em que o médium é a cobaia e o investigador é o cirurgião que a vida continua ele disse você tem certeza eu digo absoluta e daí? daí decorre uma filosofia de vida se eu sei que vou viver da mesma forma que na vida corporal eu me preparo pela aposentadoria para ter uma velhice mais ou menos tranquila faça alguns seguros só não faço caderneta de poupança porque eu acho uma miséria mas tenho também uma caderneta de poupança porque todo mundo tem então é uma poupança que quando chega na hora vale menos do que quando começou mas é tão agradável dizer na minha poupança que não vale nada mas muito bem então ele é a nossa poupança divina porque eu vou receber com saldo é uma semente única que eu vou colher milhares de exemplares ele disse nossa você fala com entusiasmo eu digo eu falo com vida e é porque é ético moral porque nós temos que ter uma ética como se eu tenha médica ela é moral porque nos transforma para melhor e é religiosa porque me vai fazer de volta caminhar na direção de Deus ele disse pois então você não tem medo da morte eu digo não senhor mas não estou com pressa nenhuma ele sorriu e disse é eu estou aqui examinando você não tem nada você está brincando não tem nada nenhuma doença da idade eu digo e a idade tem doença? tem tem uns achaques esses achaques são a velhice interior a pessoa toda assim estou velho demais cochila na hora que não deve reclama na hora que não tem direito se sente feliz porque envelheceu esse é o velhote mas quando é assim o velhote sarado que tem um tanquinho e que olha para a turma e diz olá periferia eu chego lá esse cara não tem nada ele tem alguns acidentes cardiológicos e vou lhe dizer uma barbaridade você teve infarto do miocárdio tive esse senhor não morreu eu digo eu acho que não estamos aqui vivos e ele disse sabe o que a natureza fez com você? pegou uma veia porque a artéria estava bloqueada com 100% a outra artéria ainda tem 70% uma terceira artéria ainda tem 30% ai eu não sei como uma veia se deslocou e adquiriu o calibre de uma artéria e passou a irrigar o coração fora do habitual e isso acontece mas é muito raro e você tem um coração fantástico e eu disse porque a taquicardia é emocional e eu digo mas ele disse assim não me engane eu sou cardiologista mas eu estudo psicologia não consegui deblar o velho eu disse realmente eu tenho uma vida muito ativa uma vida de ansiedades como é natural ele disse mas não tem nada então eu não sei que diagnóstico vou lhe dar eu digo olha deu um diagnóstico assim é tão chique há para ter artritismo ter reumatismo qual era o velhote do passado que não tinha reumatismo e agora ter um pouco de parkinsonismo dar uma tremidazinha ele disse estenda a mão não não tem parkinson e a memória como é que vai eu digo é vai relativamente bem se eu lhe der uma página para você ler o que é que acontece eu digo se eu ler com atenção eu memorizo ele disse então pode se despedir do primo Alzheimer eu dei adeus ao primo Alzheimer e então ele me demonstrou que a constelação familiar do amor dentro da alma na minha alma que encontrou Jesus dava-lá aquela vida fascinante porque quando eu olho os porquinhos de Jesus Cristo quer dizer as criancinhas lá da creche tudo afrodescendente parecem os porquinhos gordos lustrando e quando o Fantástico esteve lá pegou um desses porquinhos e perguntou assim você gosta daqui eu gosto porque tem comida para a gente comer aí o repórter ficou deslumbrado materialista ele disse Divaldo eu quero fazer isto mas não quero conversar muito com você para não me perturbar eu quero sair daqui como entrei ele disse eu duvido depois aliás está me ouvindo aqui a pessoa que eu levou lá uma jornalista famosa que aqui está nos ouvindo foi quem nos levou esse homem ele sorriu para mim e disse o espiritismo é contagioso você permite que eu assista uma reunião é de única eu digo não depende de mim porque é de lá para cá mas eu vou perguntar a Joana de Angeles ela nunca permitiu que um repórter fosse fotografar porque Allan Kardec disse que no dia em que a mediunidade subisse ao palco das praças onde antigamente se faziam recriações e palhaçadas e isso é indigno e que nunca a mediunidade saudável seria motivo de exibicionismo então eu vejo hoje pseudo-médiuns anunciarem que vão a tal lugar para receber espíritos de familiares desencarnados eu digo este nunca leu Allan Kardec e a sua é uma mediunidade não espírita porque a mediunidade espírita tem pudor nós somos pessoas humanas e médiums nós somos médiums e pessoas humanas não é o fato de sermos médiums que somos pequenos deuses nossos pés são de barro e qualquer coisa quebra o barro arrebenta a estátua o ser que nós somos é também um ser especial com uma faculdade a mais e quem tem um sexto sentido talvez perceba mais do que quem tem apenas cinco então Allan Kardec dignificou a mediunidade e é exatamente essa dignificação que nos faz médiums seguros não médiums famosos seguros e por fim quando ele se refere através de uma mensagem de Jane da Arp que nós adquirimos o médium mato isto é o apostolado da mediunidade como Chico Xavier como Ivone Pereira como Zilda Gama como quantos outros anônimos que o mundo não sabe quantas rezadeiras modestas da cidade do interior tem salvado vidas na sua humildade na sua singeleza de derramar as suas energias conduzidas pelos espíritos nobres porque Deus nunca nos deixa o desamparo e curado quantos de nós sem o saber irradiamos o tônus curador apertamos a mão e alguém diz assim nossa me senti tão bem você permite que eu lhe aperte a mão que eu lhe dê um abraço depois daquele abraço que você me deu eu senti uma euforia foi um passe foi essa transmissão do recurso divino de Jesus que nos deu a todos e que todos podemos repartir através de uma moral saudável de um sentimento de doação sem receber nada de volta nada nem a palavra gratidão mas a palavra amor sim é necessário porque é uma constelação de harmonia dessa forma nós vamos encontrar através desse recurso de Jesus como psicoterapeuta na palavra de Hannah Wolff aquele a quem deveríamos buscar e aí eu falei ao nobre diretor desse grande hospital a grandeza do espiritismo e eu que estava sendo o consultado ele então me perguntou posso lhe fazer uma consulta ele disse eu fico com vergonha doutor eu tenho vergonha do senhor o senhor é uma sumidade mundial eu sou um pobre de Cristo empurrado pelo sofrimento a caminhar a caminhar ele disse mas eu gosto muito das pessoas que sofrem eu vou lhe fazer uma pergunta você viu algum espírito comigo eu digo vice senhor melhor dizendo eu vejo e pode me dizer posso sim senhor então conversamos agora uma linguagem diferente e ao terminar para minha surpresa ele disse fique sabendo que eu acredito muito e quando eu recebi a proposta para examiná-lo eu fui olhar o seu currículo e então eu pedi a proteção meu guia espiritual ele disse mas doutor eu também pedi e ele perguntou a quem eu disse é o mesmo que o senhor pediu e ele ficou encurralado pelo doente e pelo terapeuta então transformamos aquele quadro que poderia ser muito grave em um quadro de harmonia de esperança e ele então me apertou a mão e disse você tem que fazer várias revisões cardíacas cada três meses e eu sou um médico muito caro e quero ter o prazer de fazê-las até a sua morte gratuitamente caso eu não morra primeiro do que você eu digo não não pode porque se eu morrer primeiro eu vou depois então é essa beleza que a doutrina espírita nos dá em nome deste homem que venceu a morte para nos falar de vida e vida em abundância eu já vi mais de cem pessoas desencarnarem nos meus braços quando eu era muito jovem o que não faz muito tempo eu vi uma freira carregando o homem às costas eu estava no ônibus ia para o trabalho e achei que aquela freira tão frágil talvez não aguentasse continuar carregando aquele homem eu soltei correndo e me aproximo e disse irmã se ela quer que eu lhe ajude ela disse é um leproso eu disse daí eu sou também só que a lepra dele está de fora e a minha ainda vai aparecer ela disse muito obrigado meu filho eu estou tão cansada era tuberculosa tinha um problema de vins e então ela me transferiu eu mais jovem mais forte e aí fui conduzindo o homem com ela ao seu hospital hospital Santo Antônio que sempre tem vaga tem vaga no toalete tem vaga no corredor e é quando vai lá a fiscalização ela disse é mas nos toaletes dos hospitais públicos tem pacientes na porta da rua em toda parte porque que você vem reclamar de mim e aqueles que estão caídos aí na rua você vai reclamar com o governo dos que estão aí no meio da rua aí na porta e quantos apareceria que eu boto no corredor como vocês botam porque não tem vaga chamava-se irmã Dulce a santa da Bahia foi assim que eu a conheci e fui arrastando o homem levando-o para uma ala reservada do hospital para depois encaminhar para o leposário e aconteceu algo curioso porque o doente gemia muito e eu lhe perguntei na minha juventude de 22 anos dói? ele disse dói e mais do que dói é eu não sentir nas extremidades como se tivesse tudo morto e está decompondo eu que o carregava olhei para as mãos os dedos estavam em putrefação e então ele me disse você que está me carregando na vida eu vou lhe carregar na morte ele disse mas você não vai morrer agora nem eu ele disse vou sim vou sim morrer agora veio me visitar hoje à noite que eu vou morrer agora à noite eu fui visitá-lo e disse a irmã ele me falou que vai morrer ela era muito calma e me disse baixinho eu sei meu filho ele disse então vamos orar irmã junto dele ela me pegou pelo braço e me levou aquela ala e então eu vi o estertor da morte pela ranceníase o olhar esgaziado daquele homem eu era tão jovem fiquei tão impressionado que passei mais de mesas com aquela expressão de angústia e a espineia a ausência total de respiração a busca até um dia em que ele me apareceu me apareceu com outro corpo eu tive dificuldade de reconhecer e quando ele me disse lembra-se de mim que eu lhe falei que você me conduzia na vida e eu via lhe conduzir na morte eu me lembrei e lhe perguntei porque o seu corpo é tecido de malhas luminosas e ele me disse porque onde a lepra comeu o perispírito transformou-se em luz porque a dor é benção de Deus tornou-se-me amigo das horas mais difíceis que todos nós temos e que Deus tem me dado a oportunidade de tê-las muito frequentes e quando eu estou neste momento ele me diz Di lembre-se de mim eu prometi que ia conduzir você é uma constelação de almas nós temos esta constelação de espíritos em torno de nós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nunca sintamos solidão somos espíritos reencarnados aqui estamos retificando não pagando porque Deus não é cobrador de impostos estamos reeducando-nos porque esta é a técnica da educação básica reeducar colocar uma educação saudável numa educação doentia porque quem não é educado é deseducado e ao receber a educação está reeducando-se mas será ideal que nos eduquemos que ao invés de termos hábitos doentios tenhamos hábitos saudáveis o hábito da gentileza no Rio de Janeiro havia o senhor gentileza era um psicopata a gentileza desapareceu da terra e que nos custa a gentileza de um sorriso nada é um sorriso não importa que o outro reaja como certo dia estava numa fila em Salvador para pegar um voo a São Paulo e eu estava tão alegre que eu sorri eu estou sempre sorrindo sem ser idiota e ele gritou de lá ei porque está rindo eu disse porque estou rindo será que você está rindo de mim ou está rindo para mim eu disse eu vou pegar este homem e vou moir com todo amor colocar no liquidificador e bater com muita ternura eu estava de bom humor e ele disse assim não estou rindo de você nem para você e por que não porque eu sou cego ele abriu a boca e as três filas pararam e deram risada porque ele estava brigando com o cego ele veio e eu digo vai me dar uma profetada como eu já estou mais ou menos acostumado quando ele chegou me olhou bem e eu cego nem respirava porque cego não respira direito ele passou a mão eu cegíssimo não optei e ele disse mas você tem os olhos tão claros e é cego qual é o problema eu digo nervo óptico é tão chique não é nervo óptico ele disse mas não parece eu digo é não parece mas só mas e para onde vai eu disse eu vou a São Paulo coloquei a frase correta porque não ia para eu ia a São Paulo eu adoro preposições então ele disse ah eu também vou em que vou eu citei o vou ele disse eu também ele disse só falta ir no meu colo e ele disse mas mas que coisa e é cego e vai sem ninguém eu digo olha as companhias exigem um acompanhante mas eu já estou tão tarimbado aqui que o gerente faz olho grosso eu vou sozinho e então já estava perto sou muito conhecido daquele agente o atendente me atendeu perguntou o que foi seu Divaldo eu digo é que eu fiquei cego para não tomar uma bofetada ele disse aquele cara é valentão ele sempre cria caso ele disse mas comigo eu é que criei o caso para ele e você vai fazer de conta que você é cego você vai dizer assim seu Divaldo pela direita vai segurando no balcão e dobra ali vale alto para ele ouvir é tradição Divaldo mais uma vez mais uma vez meu amigo cada três dias uma viagem vai segurando o balcão não vai atropeçar aí o homem ficou conscientíssimo que era cego e quando eu desapareci da vista dele recuperei a visão passei no raio x e tal e quando eu entro no avião meus amigos eu sempre prefiro o corredor porque não incomoda ninguém 6C eu vi uma mãozinha batendo na minha perna 6D eu olhei era o homem aí eu fiquei cego outra vez eu virei assim quem é ele não está me reconhecendo eu digo não eu só vejo um vulto não estou reconhecendo ah eu sou seu amigo que estava lá seu Divaldo alguém me disse que o senhor é espírita ah é é é que o senhor é médium eu digo é mais ou menos ai adorei seu Divaldo eu digo mas por que adorou porque o avião vai subir e eu quero lhe fazer uma consulta eu digo mas no avião sim no avião e lá em cima porque ele está mais perto dos guias eu disse olha os meus guias não sobem eles baixam e aí o homem começou a conversar eu digo meu Deus eu detesto quem conversa a bordo ainda mais alto não é aqueles que fazem do avião a sua sala de visita parece que só está viajando ele ai ele conta que você vê Miami Miami Beach e que ele esteve ali no outlet e tal e tal e a gente fica todo bom porque a gente também esteve mas está calado e aquele expoente da idiotice está falando e depois é falta de respeito aos outros porque cada um de nós aluga uma poltrona a gente não aluga o avião aluga uma poltrona e tem que respeitar o outro mas um dia chegará deixa pra lá e eles falam assim olha nós não temos o direito de conversar porque é um voo muito cedo todo mundo aqui está cochilando mas o Divaldo eu digo meu Deus eu vou hipnotizar este homem eu nunca hipnotizei nada nem um gato mas nesse dia eu pus assim a mão na perna dele e disse assim não fique tão excitado durma durma eu não vou repetir porque pode ser que vocês durmam aí o homem relaxou eu digo nossa sou hipnotizador ele não sabia e aí foi uma beleza recuperei a vista fiz o lanche no tempo que havia lanche aqueles lanches da Varing oh meu Deus que voltem que voltem porque agora a gente paga até respiração esse café é grátis esta água o café ai o café não é da Mogiana é aquele café ralo horrível a água também Deus nos perdoe mas tudo tem um preço eu de vingança também não tomo café grátis mas bem e aí foi lindo de repente o avião bateu no chão aterrissou ele acordou senhor Divaldo eu digo já chegamos já em São Paulo em São Paulo o que me aconteceu eu digo um leve sono senhor Divaldo eu vou lhe ajudar hein vou lhe ajudar para carregar a mala eu digo ai meu Deus não me lembrei da mala ele disse vou lhe ajudar eu digo não eu tenho um amigo que é o doutor Miguel de Jesus ele está me esperando aí com a esposa não mas eles não entram eu vou lhe ajudar na mala eu digo meu Deus depressa me deu uma ideia mas não precisa precisa como é que você vai saber qual é a mala eu digo é o seguinte a minha mala tem um sininho ele vem tic 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 quando passa perto de mim eu aí pego a mala o senhor me garante eu digo o senhor acha que eu vou perder minha mala às vezes eu não alcanço eu fico esperando o próximo sininho meu Deus para me libertar do homem foi preciso uma ginástica baiana e eu me libertei peguei Miguel me pegou com Terezinha fomos para Santo André e tal 15 dias depois eu estava no centro atendendo como é de hábito a fila e eu dei uma olhada o homem na fila eu disse não há cegueira que me salve agora da mofetada e a fila foi chegando e eu fui abaixando a cabeça para não me reconhecer daí a pouco eu estava que nem um preto velho de cabeça baixa total e ele chegou e disse senhor Divaldo eu fui levantando devagar senhor Divaldo o senhor está me reconhecendo porque o senhor já recuperou a vista já foi o espírito foi meu filho olha como Deus nos ajuda recuperei a vista ah senhor Divaldo eu estou com um problema eu digo pode contar o Deus que me deu vista vai lhe dar paz ele aí falou como ele foi muito bom comigo na cegueira eu fui muito bom com ele agora no sofrimento e somos hoje excelentes amigos claro que depois eu lhe contei da minha cegueira para evitar uma mofetada então nós sempre estamos com uma constelação familiar uma constelação espiritual cuidado porém com os membros da constelação porque tanto podemos atrair o ranceniano Antônio como podemos atrair outras hostes porque a nossa constelação será igual a nossa sintonia diz-me quem és e eu te direi com quem andas diz-me com quem andas e eu te direi com quem és então de acordo com o nosso pensamento com a nossa conjuntura psíquica com a nossa mente nós teremos uma constelação espiritual correspondente aos nossos anseios e ao invés de ser uma constelação que agrega é uma constelação que desarticula os membros do ser que estamos para que venhamos a corrigir com a alma que somos então gostaria nessa etapa final da nossa constelação familiar de propor que ao sairmos daqui antes de sairmos cada um desse um abraço no outro um abraço mas um abraçozinho agradável amigo e se alguém tiver um inimigo antipático que eu tenho certeza que ninguém tem lá fora dá um telefone assim olá fulano quem está falando seu inimigo porque todo mundo na terra tem inimigos mas nós não seremos inimigos de ninguém porque quem é inimigo é infeliz mas quem tem inimigos é feliz porque são nossos inimigos que nos invejam gostariam de ser como nós somos nós temos valores que eles não possuem e não tendo coragem de subir até nós tentam puxar-nos para baixo para nos nivelarmos na sua inferioridade então não nos preocupemos com inimigos preocupemos-nos em ser amigos de todos de nós e voltando-nos para este todo este cosmo para aquele que é o pão da vida para esse que é a água que nos descedenta para esse que é a âncora do planeta terrestre neste momento qual se fosse uma embarcação navega no éter cósmico parecendo que vai naufragar não vai naufragar porque o timoneiro chama-se Jesus Cristo e ele um dia acalmou uma tempestade física no mar da Galileia hoje ele conduz o transatlântico essa bela nave ao porto da paz com a nossa mente de amor com o nosso sentimento de ternura nesta embarcação que nunca naufragará porque é a embarcação da plenitude que nos vai levar ao reino de Deus e por falar no reino de Deus encerrando nosso périplo de uma semana eu gostaria de agradecer agradecer tantas bençãos tantos corações amigos tantos sorrisos tantas esperanças tanta certeza do reino de Deus que neste momento não me atrevo a pedir nada porque tenho tudo tenho o amor a esperança e a vida mas gostaria de agradecer tesouros a quem não tenho dado valor e até eu digo Senhor diante das bençãos da vida abençoa a alma querida que sou diante das bençãos do teu inefável amor muito obrigado mas muito obrigado pelo que me deste pelo que me das pelo ar pelo pão pela paz muito obrigado pela minha visão que me permite ver a terra o salho o mar a amplidão olhos que veem as flores do campo em todas as cores quer também ver o amor que me enriquece a vida de calor muito obrigado Senhor porque eu posso enxergar mas diante da minha visão eu detecto na terra os cegos que tropeçam na multidão que choro na solidão que andam na escuridão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta vida na outra colorida eles também enxergarão muito obrigado Senhor pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro a melodia do vento nos bancos do Olmeio a voz melodiosa compensadora como vida do boiadeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir eu te quero pedir por aqueles que são surdos e não podem escutar eu oro por eles para que possam navegar na melodia dos sons na grandeza da sua voz é diante desse apelo que eu me lembro da minha voz da voz que canta da voz que alfabetiza da voz que ensina que legisla que trauteia uma canção e o teu nome profere com dúlcida emoção diante da minha melodia eu te quero rogar por aqueles que sofrem de afazia eles não choram de noite eles não cantam de dia oro por eles porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles também cantarão obrigado pelas minhas mãos mãos que aram mãos que trabalham mãos mãos de ternura que libertam da amargura pelas mãos dos adeuses pelas mãos de sinfonias de poesias de cirurgias de psicografias pelas mãos que atendem a velhice a dor o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado senhor porque eu posso caminhar mas diante do meu corpo perfeito eu vejo na terra aleijados infelizes marcados paralisados que se não podem movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também caminharão muito obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter-se um lar não é importante ser é uma mansão um duplex uma casa de poder um ninho um grabato de dor uma casa no caminho seja o que for mas que dentro dele existe a figura do amor amor de pai ou de mãe de mulher ou de marido de filho ou de irmão a presença de um amigo alguém que me dê a mão a companhia de um gato ou de um cão porque não pode haver nada mais doloroso do que a solidão mas se eu não tiver um teto para me agasalhar nem uma cama para me deitar nem um amigo para me ajudar nem assim reclamarei eu te direi obrigado senhor porque eu nasci obrigado porque eu creio em ti pelo teu amor obrigado senhor pela sua atenção muito obrigado senhores obrigado Obrigada.